Olá pessoal, eu sou o Héctor e esse é o seu canal. Vamos falar sobre as anãs brancas. Tudo começa nas nebulosas gasosas. É lá onde as estrelas nascem. As nuvens moleculares imersas nessas nebulosas são ricas em hidrogênio e hélio. Os dois principais ingredientes para fazer uma estrela. Essas nuvens moleculares vão ficando densas o suficiente para formar glóbulos de gás frio. Cada glóbulo será uma nova estrela. O glóbulo colapsa. Devido ao seu próprio peso, a protoestrela, a estrela bebê, fica no centro. A pressão do centro da estrela aumenta até alcançar o equilíbrio hidrostático, parando o colapso. Um pouco do material escapa para formar o resto do sistema estelar. A protoestrela continua a acretar mais matéria, ficando mais densa e mais quente. Quando a temperatura chega a uns 9 milhões de Kelvin, a protoestrela é finalmente promovida. Agora, ela é uma estrela. Esta fase de sua vinda se chama sequência principal. O Sol está nela. Se a massa da protoestrela for de 10% da massa do Sol, ela vira estrela. Mas, se for menor, será uma anã marrom. Então, deixemos as anãs marrons para outro vídeo. Após a sequência principal, as estrelas continuam sua evolução. Elas começam a se esfriar e aumentando o seu volume, se tornando uma gigante vermelha. A seguir, desiste de gigante vermelha e se torna uma super gigante vermelha. Continua sua evolução para se tornar uma linda nebulosa planetária. E, finalmente, uma anã, a anã branca. Estrelas morrem. E seu destino final está registrado em sua massa. Se tiver menos de 10 massas solares, seu destino é ser uma anã branca. Entre 10 e 25 massas solares, será uma estrela de nêutrons. E, acima de 25 massas solares, será um buraco. Um buraco negro. Bem, esse negócio de menor que 10 massas solares, a anã branca, maior que 25, vai ser um buraco negro, é para efeitos didáticos. Pois é um pouco incerto. Lionel Cies, por exemplo, publicou em 2008 a estimativa de 11 massas solares para que a estrela se torne uma anã branca. Stephen J. Smart, em 2009, já publicou que essa massa seria de 8 massas solares, com a margem de erro de 1 massa solar. Nosso sol, então, será uma linda anã branca. Não tem outro jeito. Anãs brancas são invocadas. Podem ser do tamanho da Terra, mas com massas próximas à do Sol. Uma pitada de uma anã branca pesaria toneladas. Anãs brancas são pequenas e massivas. Este é o diagrama HR. Ou HR, mas eu prefiro HR. Soa mais bonito. Nele estão representadas as estrelas. Todas elas. Não se preocupe com esse diagrama. Só coloquei ele aqui, para que você vá se familiarizando com ele. Pois esse diagrama é referência para o estudo das estrelas. Esse diagrama funciona assim. Aqui embaixo, temos as estrelas pequenas. Nesta diagonal, temos a sequência principal. Onde se encontra o Sol? O nosso querido Sol. Ele é lindo e esquentado também. Vai virar uma anã branca. É, Solzão. Anã branca, meu irmão. Mais acima, temos as estrelas gigantes. Depois, as supergigantes. E se subir mais ainda, teremos as hipergigantes. Mas vamos falar das anãs brancas. Elas ficam aqui. As estrelas anãs podem ser de outras cores, pois variam suas temperaturas. E como cor está relacionado com temperatura, as anãs podem ser azuis, que são as mais quentes, com temperaturas de até 150 mil Kelvin. E podem ser também vermelhas, que são as estrelas mais frias, com temperaturas na faixa dos 3.700 Kelvin. Para efeitos de comparação, o ferro derrete a 1809 Kelvin. Essa estrela não deveria ser fria, mas é, em comparação com as estrelas mais quentes. Autores que defendem outros valores para as temperaturas das anãs brancas. Depende de quem fez o estudo. Veja as fontes consultadas na descrição deste vídeo. Eu sou o Héctor e este foi o meu vídeo sobre... Opa! Ainda tem mais. Não acabou. As estrelas que estão na sequência principal, em sua evolução. A maioria que já abandonaram a sequência principal, são anãs brancas. Maioria mesmo. Cerca de 98%. Anãs brancas possuem massas de 1,4 massa solar. Elas perderam muita massa para se tornar uma anã branca. Ralaram muito mesmo. A maioria das anãs brancas perdem ainda mais massa. Possuem apenas 0,6 massa solar. Menos que o nosso Sol. Podemos calcular o raio dessa anã branca. Usando a expressão para a pressão de um gás totalmente degenerado. Eis a expressão. Jogamos isso aí na equação do equilíbrio hidrostático. E obtemos... Ou ainda... Interessante, não é? E assim temos a relação da massa da anã branca com a massa do Sol. Veja só. Mais interessante ainda. Eu sei que você não entendeu esse Mi-E. É o peso molecular médio dos elétrons. É igual a 2 para o hélio. Ingrediente secreto da anã branca. Agora ficou fácil, não é? Com uma massa da anã branca de 0,6 massa solar, conseguimos finalmente calcular o raio dela. 6.380 quilômetros. Astrofísica você também vê no canal do Héctor. Entretanto, antes que você acabe comigo nos comentários, existe algumas peculiaridades neste cálculo. Pois existem anãs brancas com raios de 11 mil quilômetros. Ou ainda, 8.600 quilômetros. Mas chega de cálculo. Se você quiser aprender cálculo, sugiro começar pelo cálculo 1. Boa sorte. Se bem que não precisa de cálculo para essas equações. Eu falei que para ser uma anã branca, tem que passar pela nebulosa planetária. A anã branca é o núcleo dessa nebulosa. Mas não é sempre assim. Para ser uma anã branca, as estrelas candidatas podem ter outros pré-requisitos. As estrelas podem passar também diretamente para a anã branca, sem passar pela fase gigante vermelha. Ou ainda a interação de estrelas binárias. Aquelas estrelas que não são solitárias. O diagrama ETI define bem uma anã branca. Cerca de 8 magnitudes menos brilhantes do que a sequência principal. Então, é fácil perceber que você não vai ver uma anã branca a olho nu. Eu nem queria mesmo. O limite máximo da massa de uma anã branca é determinado pelo limite de massa de Chandrasekhar. Não vou mostrar esse limite porque é uma expressão e já mostrei bastante expressões e equações neste vídeo. Várias anãs brancas são encontradas com massas abaixo de 0,5 massa solar. São aquelas cujas progenitoras, para quem não sabe o que é uma progenitora, é a mamãe. Não evoluíram para a nebulosa planetária, mas tiveram perda de massa suficientemente alta para migrarem diretamente para a anã branca. Sirius B, fiel companheira de Sirius A, do Cão Maior, possui massa quase do Sol, 1,053 massa solar. Próximo B, a companheira de próstata de Cão Menor, já possui quase a metade da massa do Sol, 0,62 massa solar. Já a L-870-2 é um sistema estelar binário, com duas anãs brancas. Elas têm menos que a metade da massa do Sol. Uma tem 0,41 massa solar e a outra 0,46 massa solar. Tem muito mais sobre a anã branca para falar, mas nunca vou conseguir falar tudo em um único vídeo. Mas tenho certeza que agora você já pode ter uma ideia melhor sobre as anãs brancas. Eu sou o Héctor e esse foi o meu vídeo sobre a anã branca. Deixe seu poderoso like. Esse like tem poder, abuse dele. Comente aí nos comentários para eu conhecer você um pouco mais. Inscreva-se nesse canal para não perder outros vídeos como esse. E antes do fui, agradeço de coração a todos os meus queridos inscritos que desejaram boa sorte nesta recuperação desta cirurgia. E afinal de contas, eu já estou bem. Fui! 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 Fui!